É dar e conversar, a decidir nos o que fazer é nóis todos No nosso caso, o confesso se complica Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos alunos de saber Que quando as coisas se complica, a gente para Tivemos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Alguma coisa que o besteira a gente para Eu e você, somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente, o nosso caso não aflicou Chegou a hora de tomar uma decisão Chegou oi, oi, oi Pra não perder, roda bonita